Os sanduíches da Copa fazem um sucesso tremendo, disso todo mundo já sabe. Mas eu, Gordo Original, provei todos os sanduíches da Copa e hoje, então, é o grande dia de fazer aí o meu ranking dos sanduíches da Copa. Bora, então, a gente ranquear aí do pior sanduíche da Copa, na minha concepção, até o melhor. Já vai clicando aí no curtir, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e bora, vamos lá. Bom, galera, é isso aí. Então é o seguinte, sanduíches da Copa já provamos todos. Se você não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui em cima. Clica lá, assiste a playlist primeiro, depois você volta pra esse vídeo aqui e assiste ele inteiro, tá? A playlist tem todos os sanduíches da Copa, tem também um vídeo exclusivo de quando os sanduíches foram lançados, quais eram as minhas expectativas e depois você pode assistir todos os sanduíches, tá? Já tem um episódio pra cada sanduíche. Olha que sensacional. Pra mim, galera, nesta Copa do Mundo, os sanduíches da Copa foram escolhidos de uma maneira, assim, bem... Não tava tão empolgante, né? Normalmente, os sanduíches da Copa são coisas muito bem elaboradas, muito diferentões. E, assim, vendo o nosso lado é ótimo, mas vendo o lado do McDonald's, a vida deles vira um inferno, tá? Porém, nessa Copa do Mundo, onde eles acertaram muito no marketing, chamaram o Titi pra fazer a divulgação dos sanduíches, é... perfeito. A ação de marketing maravilhosa, sensacional, ótima. Eu não enxergava a ação de marketing melhor pra isso, bacana. Só que aí, os produtos que eles criaram foram simples demais. E, ó, que eu nem vejo isso como o grande problema. O grande problema pra mim foi, o McDonald's criou coisas extremamente simples, mas que parece que não foi dado treinamento pros funcionários do Mac pra produzir esses sanduíches simples. Eles colocaram como diferencial esse ano os molhos, foi o que realmente era diferente de um sanduíche pra outro, todos os outros ingredientes meio que sempre tiveram no McDonald's. E mesmo assim, a falta de padronização foi horrível. Horrível, tá? Eu posso dizer que nesta Copa do Mundo, eu recebi 50% de reclamações. Nossa, comi, foi ótimo, maravilhoso. E 50% das pessoas falando, cara, veio padrão errado, veio quantidade de molho errada, veio ingrediente errado, veio pão errado. Então, assim, infelizmente, o McDonald's acertou muito no marketing, errou muito no treinamento dos funcionários e a composição dos sanduíches foi mediana, meio sem graça, tá? Contextualizados, entendendo um pouco o meu ponto de vista, bora pro ranking pra gente ver como que ficou, hein? Galera, começando pelo oitavo lugar. Oitavo lugar pra mim, pra experiência que eu tive, temos que lembrar disso, foi o Mac Alemanha. O meu Mac Alemanha, pelo que eu entendi, o fato dele ter vindo montado com bastante molho prejudicou a minha experiência, tá? A gente tem que lembrar que o padrão do McDonald's da Nazaré era ótimo, tá? Só que aí no Mac Alemanha, pelo que eles disseram pra mim, tava padrão o sanduíche, feito do jeito que tinha que ser. Mas isso acabou me trazendo uma experiência ruim. Por quê? Porque o sanduíche ficou com muito gosto de vinagre. A maionese tinha vinagre, era uma maionese avinagrada, tava sentindo nitidamente o sabor de vinagre. A mostarda também tem sabor de vinagre. O sanduíche ficou com um sabor muito ácido, muito forte. Pra vocês terem uma ideia, eu pouco senti o salame. O salame era gostoso, cara, mas assim, deve ser um salame sadia e ok, sabe? Não tinha nada demais. Ele ficou com a nota 4.5, galera, e por conta disso, pra mim, na minha experiência, ele é o pior deles. Algumas pessoas comeram o sanduíche em aspas despadronizado, ou seja, veio pouca mostarda e pouca maionese e as pessoas amaram o sanduíche, amaram. Pra mim, ele era um dos sanduíches que seria um dos melhores, na verdade, ele era o mais honesto, porque ele trazia aí dois elementos que realmente representavam a Alemanha. Nós tínhamos o salame hamburguês e nós tínhamos ali a mostarda, tá? A gente pode citar também o hambúrguer, porque a origem dele também, né, vem de certa forma da Alemanha. Pra mim, era o sanduíche mais honesto com relação à sua proposta, arremetendo ao seu país, de fato, mas, infelizmente, baseado na minha experiência, ele, pra mim, foi o pior. O sétimo lugar desta peleja vai ficar aí com o Mac México. Ele tinha um sabor muito forte, a maionese dele, né, tinha um sabor muito forte de jalapeno. Isso é legal, bacana. Só que primeiro eles usaram frango no Mac México. Já não faz tanto sentido, cara. Se fosse no Mac Espanha, aquela coisa do frango assado de televisão é um costume espanhol muito forte, né? Mas o frango empanado e frito no México, sabe? A impressão que eu tenho é que o McDonald's queria fazer, não importa, dois sanduíches de frango. Não importa, tá? Eles não se preocuparam com a cultura em si. Ah, mas no México tem quesadilha com frango. Eles comem frango, óbvio que comem frango, ok. Mas a gente tá falando, por exemplo, da Espanha, onde o frango representa muita coisa. Existe toda uma cultura de comer frango na Espanha e etc. Então, cara, ó, honestamente, não. Em sexto lugar do nosso ranking, ficou aí, na minha opinião, o sanduíche mais genérico dessa copa. Por que mais genérico? A única coisa que ele tinha, ele foi um sanduíche que parecia ser baseado nos outros sanduíches. A única coisa que ele tinha de frente era a sua maionese e essa maionese era de chimichurri. Só que essa maionese de chimichurri tava longe de ser algo que remetia 100% ao chimichurri mesmo. Vocês já sabem de que eu tô falando. Eu tô falando aí do Mac Argentina. A maionese do Mac Argentina é gostosa. Ela é gostosa. Só que ela parece uma maionese de ervas, com uma ligeira picância. A picância remete ao chimichurri, ok. As ervas são secas, então elas não têm um sabor fresco como um chimichurri tem. Olha, cara, e é só isso. Todos os outros ingredientes desse sanduíche são basicamente o Mac Brasil. Só que sem o queijo, né, e o molho é diferente. É só isso. Foi um sanduíche que eu comi e eu falei assim, ok, ruim não é. Mas bom também não. Ele é o sanduíche mais genericão desta copa pra mim. O mais sem graça. Até os sanduíches onde eu dei nota baixa, por exemplo, o Mac México e o Mac Alemanha, eles são os sanduíches mais ousados, que tentam entregar uma proposta. Eu prefiro o sanduíche que erra, né, tentando acertar, do que o sanduíche que é okzão, assim, sabe? Genéricos, genéricos, genéricos demais. Mac Argentina, genérico. Só pra lá pra definir ele é genérico, galera. Honestamente, tá em sexto lugar porque não é ruim. Os outros ficaram ruins, na minha opinião. Mas o Mac Argentina, tipo assim, eu arriscaria comer de novo o Mac Alemanha, mas a Argentina eu tenho certeza que eu nunca pediria e não tem nada a ver com implicância com o país. É que pra mim o sabor dele ficou muito genérico. Em quinto lugar é o seguinte, do cinco pra cima é tudo bom. Todos eu comeria de novo do cinco pra cima, tá? Quinto lugar, pra mim, ficou o Mac USA, o Mac Estados Unidos. Por quê? Ele é quase um genericão. Quase. Só que ele é muito bom. Muito bom. No vídeo eu comento com vocês que eu, em aspas, criei o COB. O que é o COB? É o Chicken Onion Barbecue. Ficou tudo muito bom. Cebola crisp, com frango empanado e frito. O frango empanado, muita gente clara, mas isso não remete aos Estados Unidos? Remete. Frango frito é muito nos Estados Unidos, né? Muito. Então, assim, frango frito, cebola crisp, barbecue. Esse sanduíche ficou maravilhoso. Maravilhoso, tá? Se esse sanduíche tivesse um pouquinho de molho ranch também, nossa, ia ficar fenomenal. Ia ter mais um ingrediente bem americano, tipo, ia ser muito interessante, cara. Só que, como eu falei pra vocês, todos os ingredientes que tem nele já existem no McDonald's de alguma maneira, então não tem como surpreender. Ele é muito bom, mas ele acaba sendo sem graça, vamos dizer assim. Na minha opinião, pra ele faltou alguma coisa ousada. Ele não teve nada de ousado. Ele é só uma combinação de muitos ingredientes bons e que formaram um bom sanduíche. Porém, é tudo que já tem no McDonald's. Eu queria ter visto algum ingrediente novo aí. Ah, podemos falar cebola crisp? Mais ou menos. Já teve em outras épocas, já teve em outros sanduíches. Não é nada muito diferente, não. Mas é muito bom, tá? Recomendo que comam, porque, sim, podem comer que ele é bom. Vamos agora, então, galera, para o quarto lugar. O quarto lugar foi o sanduíche que, assim, é o meu segundo favorito pessoalmente. Mas fazendo uma análise, não tem como, né? Não tem como. Fazendo uma análise, ele perde pra outros sanduíches e por isso que ele ficou com o quarto lugar. Quem já assistiu todos os vídeos tá sabendo que eu tô falando do McFrança. O McFrança, cara, é o grande problema dele, na minha opinião. Eu recomi ele já, né? Ele é gostoso, ponto, ponto. Só que o tal do molho brie não tem nada de sabor de molho brie. Nada, 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 nada. Se você procurar lá no fundinho o seu sanduíche e vier com muito molho, talvez algo remeta. Mas eu acho que aquilo lá, pra mim, é tipo um requeijão e ponto, cara. É um requeijão e ponto. Inclusive, eu acho que é o requeijão que usaram no TurboTest, se não me engano. Esse lance de falar que ele é um molho sabor brie, honestamente, galera, eu não senti nada de brie ali, tá? Faltou amargor. Se você procurar lá no fundo, no fundo, no fundo, talvez algo remeta. Mas pra mim ele entrou ali muito mais como textura de talvez um brie derretido, fala até isso no vídeo, do que como sabor de brie de fato. Ele é um sanduíche que, ai, cara, e ele tinha tudo pra ser ótimo, tá? Tudo pra ser ótimo. A composição dele eu achei gostosa, misturaram meus ingredientes. Só que como nesta Copa do Mundo os molhos é que são os protagonistas, esse, na minha opinião, tinha que vir melhor. Tinha que vir melhor. Eu gostei muito dele, mas é o que eu falei pra vocês, não me remete a nada da França, pra ser honesto. Eu acho que eles deveriam ter usado aí outros ingredientes. Tem uma crítica que eu quero fazer ao McDonald's, que é assim. McDonald's, eu não sei se vocês pretendem continuar com os sanduíches da Copa. Pelo que eu saiba, o sanduíche da Copa é uma coisa que acontece só aqui no Brasil. E as pessoas ficam com tanta vontade de comer porque vocês sempre trouxeram coisas diferentes. Sanduíches diferentes sendo vendidos pelo McDonald's. Isso é o que encanta o consumidor, tá? Não é vocês fazerem qualquer coisa. As pessoas esperam quatro anos pra saber quais sanduíches vocês vão trazer. Por qual sanduíche elas vão se apaixonar. Qual sabor diferente que elas vão falar uau. Qual composição diferente que elas vão falar uau. E esse ano o McDonald's não teve nada uau. Nada uau. Uma coisa uau que ainda assim não era tão uau, porque já veio repetido, foi sempre o McItalia. O McItalia já repetiu-se algumas vezes, né? É sempre polpetônico ou alguma coisa. Só que mesmo assim os brasileiros adoram. Se vocês trouxessem o McItalia nessa Copa, nessa seleção de sanduíches de vocês, talvez as pessoas ficassem um pouco mais felizes, né? Eu acho que vocês tiveram quatro anos pra fazer isso. Quatro anos pra pensar nisso. E aí vocês optaram pelo mais fácil. Pelo mais fácil. Vocês não optaram por deixar aí o Mc Lover, ou pelo menos o Mc Lover de Copas do Mundo? Porque quando tem sanduíches McDonald's diferentes da Copa do Mundo, até as pessoas que não comem muito Mc, vão comer Mc na expectativa de comer alguma coisa bem diferente, bem empolgante. Vocês não fizeram isso, cara. Vocês não fizeram isso, bicho. Vocês simplesmente tiveram quatro anos pra chegar no ano da Copa e fazer qualquer coisa. É um absurdo, cara. É um absurdo mesmo, assim. Vocês não estão dando importância pro amor e pra expectativa que o consumidor de vocês tem. Faltou um pouco isso. Vocês pensaram muito como marketing e restaurante. Vocês esqueceram o consumidor. A equação tem uma coisa muito importante aí, que é o consumidor. Então vocês pensaram. Vamos fazer uma divulgação boa. Vamos fazer algo fácil pras cozinhas produzirem. Só que vocês esqueceram o principal, que são as pessoas que comem. As pessoas que comem sempre, sempre elas querem algo sensacional vindo do McDonald's. Quando se trata de Copa do Mundo. Vocês entendem o que eu quero dizer, McDonald's? A criação foi muito pensando em vocês, mas pouco em nós, consumidores. Então, cara, eu acho que vocês vacilaram muito, tá? Muito. Muito mesmo. Se vocês tivessem pensado nos consumidores, vocês trariam sanduíches sensacionais, diferentes, empolgantes. Essa Copa não teve um sanduíche empolgante. Eu não precisava nem provar os sanduíches pra dizer isso. Todo mundo que assistiu aquele vídeo onde eu divulguei quais eram os sanduíches da Copa, sentiu isso. Falou, nossa, mas que sem graça. E é sem graça mesmo. Na equação toda de vocês, lucro, marketing, produção, que são importantes, sem dúvida. Vocês acertaram dentro do que vocês acham que acertaram, ok? Marketing vocês acertaram muito. Mas os sanduíches da Copa falam por si só. Vocês esqueceram o fator principal, que era o consumidor comentando e falando sobre os sanduíches da Copa. Eu não acho que o número de reclamações que vocês estão recebendo é à toa. Eu acho que o consumidor já entendeu que se vocês trouxeram algo mais simples, o mínimo que vocês tinham que fazer era acertar os sanduíches. Né? Então, McDonald's, olha, na boa, que sirva de lição pra vocês e que na próxima Copa vocês tragam os sanduíches que o povo quer comer. Não tragam o que vocês acham que vai ser mais fácil e mais comercial pra vocês, tá? Gente, desculpa eu desabafar, mas infelizmente é a realidade, tá? É o que eu penso. Se alguém discorda ou não tem problema, pode colocar nos comentários. Mas pra mim é isso, tá? Bom, vamos pro terceiro lugar aqui do nosso ranking. Terceiro lugar, galera. O sanduíche que pra mim é o maior dessa Copa do Mundo. O maior, tá? Maior de tamanho que eu digo. Esse sanduíche vem muitos ingredientes e além disso veio com um disco de queijo empanado. Que algumas pessoas questionaram e fizeram objeções sobre esse disco. Obviamente a gente tá falando do Mac Brasil, que é o sanduíche que tem o queijo empanado. Porém, ele ficou meio diferente da Copa passada. Aí eu acho, na minha opinião, que o McDonald's acertou. Por quê? Copa passada usaram queijo, qualio, empanado e frito. Muita gente ia comer e reclamava de que o queijo tava borrachudo. Porque quando o queijo, qualio, fica frio, ele fica mais borrachudo mesmo, é natural. Só que as pessoas devem ter reclamado muito sobre isso. E aí, o McDonald's resolveu trocar aí, talvez, por uma mussarela. Na minha opinião, ficou mais gostoso. Mas teve muita gente que questionou e não gostou. Mas eu achei que ficou melhor. O Mac Brasil é o maior sanduíche. Mas pra mim, o McDonald's podia ter feito coisas diferentes no Mac Brasil também. Trazer aí uma maionese verde, que é um lance que é extremamente bem difundido no Brasil. Trazer um sanduíche de carne seca com linguiça toscana, um mix aí. É que assim, ok, é o que eu falei pra vocês. O McDonald's quis coisas fáceis, coisas tranquilas, que as pessoas aceitassem bem, que vendessem bem. Então, eles fizeram um sanduíche um pouco mais X, muito parecido com a Copa passada. Provavelmente, o Mac Brasil na Copa passada vendeu muito bem. Então, eles trouxeram praticamente a mesma coisa. Não tem muito o que falar sobre o Mac Brasil. Ele, pra mim, é um dos melhores sanduíches da Copa. Foi um dos sanduíches que levou 10. É interessante a composição dele. Tudo combinou. E o molho ranch, que não tem nada a ver com o Brasil, nele ficou maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então, cara, é um sanduíche aí bom. Muito bom, na verdade. Bem gostoso. Quando vem com bastante molho. Todos esses sanduíches que eu tô falando da Copa, exceto o Mac Alemanha, né? Todos os sanduíches que vêm com bastante molho, acabam sendo ótimas experiências pra quem tá comendo, tá? Esses sanduíches. Então, basicamente aí, o molho é essencial aí no sanduíche, tá? Vamos falar do segundo lugar pra mim. Galera, o segundo lugar pra mim, ele vem com sabores aí diferentes. Pra mim, é o que tem o molho mais diferente de todos esses sanduíches. Que é o Mac Catar. O Mac Catar trouxe hortelã em seu molho. Tem muita gente que provou e nem sentiu hortelã. Ora por ter menos molho, ora porque erraram o molho de sanduíche. E ora porque o paladar, sei lá o que fizeram com o paladar de vocês, gente. O hortelã tava muito presente, sim. Tava nítido, tava gostoso, tava fresco. Óbvio que não é um molho de hortelã fresco. Mas tinha muito sabor de hortelã, cara. Tava gostoso. Eu adoro sanduíche de carne bovina mesmo, com molho de hortelã. Combina demais, tá? Normalmente as pessoas usam hortelã só pra carnes ovinas. Cordeiro, acho que carneiro também é o vinho, que seja. Cordeiro, carneiro, as pessoas usam bastante. Tem três tipos de animais que são ovinas. Esqueci o terceiro, mas carne o vinho, tá? Carne o vinho, as pessoas usam o molho de hortelã aí. Eu achei que ficou maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É um sanduíche que realmente trouxe um ingrediente bem diferente pro McDonald's. Porque muitos dos ingredientes que a gente tá vendo já tinham, já foi lançado em outra época. Molho de hortelã, nunca vi, nunca vi. E ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei muito do McQatar, tá? Pra mim, de sabor, ele está acima do McBrasil, mas de tamanho o McBrasil dá um pau nele, tá? O McQatar é um sanduíche menor, o McBrasil é enorme. O McQatar é um pouquinho menor, mas em sabor, na minha opinião, ele tá bem à frente do McBrasil. Bem à frente é muito forte, né? Mas ele tá à frente do McBrasil porque ele foi o único que trouxe algo bem diferente mesmo. E algo honesto, ele fala é molho de hortelã e tem gol de hortelã. Na verdade, ele não falava molho de hortelã, ele falava molho árabe, mas, bom, hortelã tem tudo a ver, ficou legal, tá certo, o Mc acertou nessa. Se ele trouxesse o McQatar com outros sanduíches mais picas, por exemplo, tipo, o McRib no McAlemanha, colocava o McRib, colocava, sei lá, o salame em cima do McRib, ia ficar, meu, muito louco, muito bom. Molho de chimichurri fresco no McArgentina mesmo, ia ficar animal, não fresco, mas, entendeu? Tipo, um molho chimichurri mesmo, sabe? Coisas mais diferentes, uma provoleta, como eu falei no vídeo, se eles tivessem feito essas coisas que não eram tão difíceis, o McQatar poderia vir simples assim, que ele ia encaixar muito bem ali. Ele ia passar despercebido, não despercebido, mas ele ia passar assim, tipo, ele não seria um pênalti, ele não seria um problema, você entendeu? Ele ia ser o McQatar daquele jeito simplesinho dele, as pessoas iam comer e falar, pô, gostoso, ele não precisava ter nenhuma inovação muito grande. Sabe? Eles poderiam ter feito isso, mas, infelizmente, eles trouxeram sanduíches bem normais aí e o McQatar acabou se destacando por conta de seu sabor. E agora, galera, vamos falar aí do primeiro lugar que, pra mim, foi a melhor combinação que eu provei. Esse sanduíche é um dos mais agridoces, ele só é menos agridoce que o Mc USA, Estados Unidos, mas ele, pra mim, a combinação das coisas ficaram ótimas. Existem algumas coisas esquisitas aí, por exemplo, ele vinha aí com o queijo emmental. Tá, mas se a gente for falar de sabor, a copa, o queijo emmental e o pão brioche deixaram ele com um agridoce leve, mas sensacional. Eu tô falando aqui, galera, do Mc Espanha, o Mc Espanha que vem com copa, tá? A copa é o que traz aí o lance meio espanhol pra esse sanduíche e só. Dava pra ter feito o Mc Espanha bem melhor. Porém, galera, a combinação da copa com o emmental, com o molho, ficou tudo muito bom. Muito bom. Esse sanduíche, pra mim, ele é o melhor pensado em sabores. Ele tem elementos, além de remeter de fato aí ao... A Espanha, pelo menos a copa remete, ele ficou com sabores bem assim, muito bem combinados, vamos dizer assim. Ficou um sanduíche excelente, foi o que mais me pegou. Quando eu comi ele assim, e aí você vê que ele é um sanduíche leve, que não vai agredir muito o seu paladar e todos os sabores vão combinando. Ele é muito harmônico, tá? Eu sei que é uma expressão meio... Mas ele harmoniza muito bem, harmonizou muito bem, né? Ele é um sanduíche muito... Na minha visão, tá? Pro meu paladar, ele é um sanduíche que tudo se encaixa, tá? Tudo se encaixa. O queijo emental nesse sanduíche foi o único sanduíche que o queijo emental tinha sabor de fato. Em todos os outros nem existia, mas nesse não. Nesse tava com um sabor sensacional, cara, sensacional. Então, galera, o meu campeão desta copa aqui é o Max Espanha. Pra mim, ele foi o melhor sanduíche. Em nenhuma outra copa eu tive tanto... Nossa, vou provar o Max Espanha. Não tava nem aí. Nesta copa aqui, pra mim, ele surpreendeu demais. E pra mim, ele é o melhor sanduíche dessa copa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que do quinto lugar do Mac USA pra cima, ó... Mac Estados Unidos, França, Brasil, Catar e Espanha são os sanduíches que eu recomendo vocês comerem, tá? Existem divergências de opinião. Outras pessoas estão gostando de outros sanduíches. Mas, ó... O ideal é você ter a experiência que você quiser. Vai lá, testa, prova, vê o que você acha, tira a sua própria conclusão. Esse vídeo aqui, obviamente, é só algo baseado na minha opinião e na opinião que eu acho que vocês vão ter, tá? Mas o ideal mesmo é que vocês peguem os sanduíches que vocês têm curiosidade e provem. Se for uma experiência ruim, tudo bem. Aí você tem uma referência de algo que você não gosta e também serve pro nosso leque aí, né, do paladar. Então, é um aprendizado de qualquer maneira. Eu recomendo que vocês provem todos aí, tá bom? Mas se eu tenho que recomendar algum, lembre-se, o Mac da Nazaré se comprometeu em que quem for lá ter a mesma experiência que eu, tá? Se não tiver, é só reclamar pro gerente, explicar, mostrar seu sanduíche se tiver no padrão errado o molho. E aí vocês podem ter uma boa experiência. Pelo menos é um Mac de confiança meu, tá? Coloca nos comentários aqui qual que é a seleção de vocês, quem provou todos os sanduíches. Ou se não provou todos, provou alguns, coloca por enquanto qual que tá sendo aí o ranking de vocês. Coloquem endereços de McDonald's que vocês sabem que são bons pra que as pessoas que estão lendo os comentários possam ter referências de McDonald's legais pra eles irem comer também. E assim a gente se ajuda como uma boa comunidade de gordos originais. Beleza, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clique aí no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente na nossa rede de sucesso aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.